E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada no caixaxadrez.com, é nóis. Aí vem cá ver e ficar enchendo o saco. Fazer minimamente igual não consigo, nem se tentar. Mas vamos lá. Eu não tenho paciência não. Fala bosta, leva a tarracada na cara. Não tenho paciência pra lixo não. Pra esgoto. Esse aqui eu tô bem, por enquanto. Essa é uma francesa, né? Jogou esse aqui pra evitar o risco G5, né? Eu vou só rocar mesmo. C4 ou C3? Eu acho que C4, né? C4. Ganhar mais espaço, né? Aqui na abertura italiana não. Isso aqui não tem nada de italiano. Esse aqui é um sistema código. Ah, não, tá. Solicitou pra próxima. Não, não vou poder atender, não. Ela não faz parte do meu repertório, não. Me desculpe, mas isso aí já foi retirado aqui do cardápio de opções faz tempo. Essas questões de escolher a abertura, que eu vou jogar assim. Isso aí eu fazia quando jogava com a galera no canal. Tem um tempo que eu não faço isso. Valeu, Bolívar. Bolívar Luiz. Opa, 50 mangos. Caramba. É nóis, hein? Vamos ver aqui. Cavalo e 5 me soa tentador aqui. Dama d3 aqui parece bom. Peraí, eu acho que Dama d3 aqui é um lance, hein? Dama d3 vai jogar g6. E depois, qual que é meu ataque? Cavalo e 5. Eu acho que eu vou jogar cavalo e 5. Eu acho que eu prefiro melhorar esse cavalo do que ficar tentando marcas primitivas ali. Uma Dama d3 deve ser um lance ali, eu imagino. Deixou pegar o bispo? Mas esse bispo é meio mal, geralmente. Vou jogar a torre de 1 mesmo. Cavalo g4. Eu quero atacar o rei preto. Insiste na ideia. Jogar esse. Ah, não, não, cara. É uma mulher, né? Gergana Peixeva. Uma boa jogada ela fez aqui, né? A jogada aí me matou meu ataque, hein? Eu posso contar, né? Mas ali, claramente, não é o que eu quero. Ela tava roubando. Era bem o que eu queria. Sei lá, bem. Eu já esperava essa jogada. Não quer dizer que eu tenha uma resposta. Desconcentra aqui, que não tá muito legal essa posição, né? Na minha f5, o que ela tá pensando? Tá. Trocar as damas. Eu não sou muito... Negacionista de troca de dama, não, se dá pra... Sou o Zé Troquinha. É, eu acho que ela igualou aqui completamente, né? Igualou completamente. Eita, eu excluí a mensagem ali sem querer. Como é que eu faço ali? Ih, eu excluí a mensagem do cidadão ali sem querer. Eu fui curtir a... Ô, Bolívar, eu fui curtir tua mensagem, eu excluí. Eu sou um quadrupede, hein? Ai, ai, ai. Mas eu li a mensagem, isso que importa. Ó, pra você ver que loucura. Eu fui curtir a mensagem. Esse negócio no celular é bem mais complicado aqui, pra ser sincero. Mas a mensagem tá aí? Tá aí, enfim. Eu fui tentar curtir e não sei o que aconteceu ali, mas tudo bem. No celular é mais difícil mexer nessas coisas. Opa! Opa, pera aí. Vou jogar F3. Vai jogar cavalo C5. Pera, agora eu tenho que ficar ligado aqui, que tem golpes sucios. Isso aqui pode ser uma ideia, não. Acho que eu jogo F3, cavalo F2, né? Mas, enfim. Tô de costas que eu tô na live improvisada aqui, moçada. Eu tô transmitindo pelo... Pelo... Pelo notebook aqui. Tá improviso total a live de hoje. E ainda vocês acreditam que vê uns caras encher o saco aqui, uns retardados? Brincadeira, né? É a falta de enxada nesse mundo. Eu faço aí tudo. Eu tô sem plano aqui, meu. Eu tô sem plano aqui. setinha salvadora no final zoadíssimo então assim ó por que que a câmera tá tudo doida aqui deixando o aviso de novo o meu OBS do computador principal não quis funcionar hoje daí tô transmitindo pelo notebook aqui essa tela aqui é onde eu tô jogando e é isso aí é o jeito que tem hoje